É o Lezeira, MRT E aí, Vitor de novo, solta a base aí Tudo que te cita tem que ser pique bandido Ela gosta mesmo dos caras envolvidos Com as prata no pescoço, só pra escamar Num bolso malota, do jeito que ela gostar Então fica de quatro na cama, vou te empurrar Em cima da cama, no quarto gelado, com a porta fechada, ela pede que empurra Em cima da cama, no quarto gelado, com a porta fechada, ela pede que empurra Curri tuiculujeira, curri tuiculujeira Manda filha da puta, em curri tu, curri tu Eu vou empurrar nos osso aqui, é pra puxeta que ela gostar Eu não cuzer pela puta que envurrer, é na puxeta que ela gostar É a punzei pelaですね, curri tuiculujeira Mas curri tuiculujeira, coureu purri tua É na filha da puta, coio com a porta fechada,خobra Em cima da cama, eu coloquei달a, aguarde que empurra É na filha da puta, em curri tu, curri puxura E curri puxura da filha da puta, em curri tuiculujeira Manda filha da puta, coio com- Essa é o vídeo não fez Solta, 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 lança Tudo que te sinta tem que ser pique pandido Ela gosta mesmo dos caras envolvido Com as prata no pescoço, só pra escamar Num bolso maloto, do jeito que ela gostar Então fica de quatro na cama, vou te empurrar Em cima da cama do quarto gelado com a porta fechada Ela pede que pude Em cima da cama do quarto gelado com a porta fechada Ela pede que pude eu vou empurrar Se essa ouvir de nouvir Solta, 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 solta o lançar Ah!